Galo, 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 galo. Depois de apresentar o técnico do Damel, o volante Allan e o meia-borreiro, nesta terça-feira foi a vez do lateral direito Mailton vestir a camisa alvinegra e falar com os jornalistas aqui na cidade do Galo. Falar um pouco da minha felicidade de estar aqui compartilhando o momento com todos do grupo. Foi uma escolha muito bem feita por mim, pelos meus empresários. Desde que começaram as negociações, sempre deixei bem claro a minha vontade de estar aqui. E hoje eu estou compartilhando isso aqui um pouco com vocês. Estar dividindo o vestiário com grandes nomes do futebol aqui no Atlético e para mim é uma honra. Para alcançar o sucesso na lateral direita, o recém-chegado já sabe o caminho. Basta percorrer a mesma trilha dos jogadores contratados pelo clube nos últimos anos para a posição. Pelo lado direito, Emerson cruzou o oceano para a Espanha e hoje defende o Betis e a seleção brasileira principal. E não é que o ex-atleta do Galo mandou um desejo especial de boa sorte ao novo contratado? Fala pessoal, massa do Galo, todos os torcedores do Atlético. Estou aqui para mandar um grande abraço para o Mailton, que chegou aí lateral direito. Conheço pouco já de jogar contra, mas é um menino que tem um talento incrível. É uma posição que eu jogo, que eu pude me destacar no Atlético. E desejo toda a sorte do mundo aí para ele e que a massa atleticana aí seja feliz com esse jogador. Beleza? Grande abraço a todos, valeu! Também por ali, Guga está com a seleção olímpica e fez grandes partidas com a camisa alvinegra na temporada passada. Seria uma honra para mim estar traçando mesmo as metas que ele, mesmo os objetivos de estar chegando à seleção brasileira para mim também. É uma meta que eu tenho e espero poder assim chegar também jogando pelo Atlético e ter essa oportunidade como eles estão tendo. Aqui é Galo!